O que emagrece mais? 30 minutos de bike consecutivos ou 3 vezes de 10 minutos em horários diferentes, de noite ou de dia? O que vai ditar que você vai gastar mais energia e caloria, no caso, é a intensidade do exercício. Se você fizer 30 minutos seguidos, pode ser que você consiga aplicar uma intensidade menor do que se você fizer 3 sessões de 10 minutos ao dia em momentos diferentes. Mas reforço, vai ser a intensidade do exercício e não, neste caso, tempo de duração. Se você fizer a mesma intensidade por 30 minutos em comparação a essas 3 sessões de 10 minutos, independente do horário, a tendência é que você consiga o mesmo resultado de gasto energético. Então, ainda vai ser a lei do maior esforço, né? Quanto mais esforço você gerar, mais energia você vai despender. E assim vai depender disso para saber o que é mais vantajoso.